Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão 1, coletânea de questões de raciocínio lógico-matemático para o concurso da Câmara Municipal de Santo André, Estado de São Paulo. Concurso para cargos de agente legislativo 1. As provas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro de 2024. Banca institutomais.org.br. Continuem acessando meu canal e assistam a playlist Instituto Mais, informando também que as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Itapira, São Paulo, até o dia 6 de março de 2024. Inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Diadema, Estado de São Paulo, até 7 de março de 2024. Para a Prefeitura Municipal de Diadema, estão previstos dois concursos. Foram editados dois editais. Portanto, continuem acessando o canal, uma vez que a Banca Instituto Mais será responsável pela elaboração da prova de Santo André, de Itapira e também de Diadema. Então, vamos para a revisão 1, questões de raciocínio lógico-matemático. Questões que servem simultaneamente para os três concursos. Questão número 1. Considerando que são atirados ao ar dois dados não viciados de seis faces, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade que no primeiro dado saia um número primo e no segundo um número múltiplo de quatro. Questão bem interessante, observando a particularidade desse E aqui. Então, nós temos aqui duas probabilidades simples. Sair no primeiro dado o número primo e no segundo dado o número múltiplo de quatro. Lembrando, a probabilidade de um evento é representada por esta razão. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, eu tenho aqui casos possíveis no lançamento de um dado de seis faces, eu tenho aqui seis possíveis possibilidades. Ser primo. Desses números aqui, eu tenho primo o número dois, o número três e o número cinco. São aqueles que têm somente dois divisores. Então, nesse evento ser primo, eu tenho três elementos. Ser múltiplo de quatro. Eu tenho somente o número quatro. Portanto, eu tenho um único elemento. A probabilidade de ser número primo no primeiro dado e no segundo dado múltiplo de quatro é exatamente o que nós temos aqui. Probabilidade de ser primo e múltiplo de quatro. Este E aqui representa uma multiplicação. Portanto, é a probabilidade do primeiro evento ser primo, que é exatamente três sextos, três para seis, vezes a probabilidade de ser múltiplo de quatro. Um para seis, um sexto. Multiplicando aqui, três vezes um, eu tenho três. Seis vezes seis, trinta e seis. Três, trinta e seis avos. Simplificando por três, eu tenho exatamente um doze avos. Alternativa letra B. Vejam a questão dois. É o mesmo enunciado com uma única alteração. Ou, probabilidade que saia um número primo no primeiro dado ou no segundo dado múltiplo de quatro. Então, vejam, eu tenho os mesmos elementos, nos casos possíveis, nos favoráveis primos e nos favoráveis múltiplo de quatro. Então, a probabilidade de ser primo no primeiro dado ou múltiplo de quatro, este ou aqui representa agora uma adição, uma soma. Então, o que eu tenho que fazer? Soma a probabilidade de ser primo, que é três sextos, mais a probabilidade de ser múltiplo de quatro, um sexto. Como os denominadores são iguais, eu somo três mais um, dá quatro sextos. Simplificando a fração por dois, eu tenho exatamente dois terços. Alternativa letra C. Então, muita atenção em questões de probabilidade da banca Instituto Mais. Questão número 3. Em caixa de lápis coloridas, há dez cores. Um aluno gostaria de pintar uma camiseta de time que possui quatro listras. Cada listra com uma cor diferente. A quantidade de formas que isso poderá ser feito é igual a... Então, vejam, eu tenho aqui um problema de contagem. Eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Vejam, eu tenho aqui as quatro listras. Como as listras têm que ser cores diferentes, não importa qual a primeira que eu vou pintar. Na primeira listra, eu tenho quantas possibilidades? Dez. Na segunda listra, eu tenho nove, uma vez que não pode repetir. Então, fica nove. Aqui vou ter oito. Aqui vem sete. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, como o próprio nome diz, são... é o produto das possibilidades. Dez vezes nove, vezes oito, vezes sete. Multiplicando esses quatro fatores, eu tenho, então, cinco mil e quarenta formas de pintar esta camiseta com quatro listras. Alternativa, letra C. Questão número quatro. Uma questão de raciocínio. Lógico. Uma negação, vejam, da proposição. Ronaldo é jogador e ganha dinheiro. Está apresentada na seguinte frase. Então, nós temos aqui uma proposição composta, unida pela proposição conjunção E. O que eu tenho que fazer? Quando nós vamos fazer? Então, a gente vai dar sempre aquela dica. Primeiro, o que nós devemos fazer? Toda vez que eu vou achar negação ou uma equivalência, esta conjunção muda. Então, isso aqui vai mudar para ou, que vai ficar uma disjunção. Se o resultado é uma disjunção, eu já posso eliminar alternativas. Eliminamos a A, que tem aqui uma conjunção E. Eliminamos a B, que tem uma conjunção E. E aqui também. Logo, vocês notaram que não precisa nem fazer a negação. Mas, vou fazer. Como é que faz a negação de uma proposição composta, unida pela conjunção E? Faz a negação da primeira premissa, a negação da segunda. Então, fica assim. A negação, Ronaldo é jogador? A negação é, Ronaldo não é jogador. Este E fica ou, ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Portanto, alternativa letra D. Gostaram? Interessante esta dica. Questão número 5. Sejam ambas as sentenças, Mônica é médica ou veterinária? Então, eu tenho aqui uma sentença ou proposição unida pela disjunção O. Se Mônica não é veterinária, então ela é socióloga. Eu tenho uma outra proposição composta, unida pela condicional ENTÃO. Elas são falsas. A pergunta é, analisando essas duas proposições compostas, que são falsas, qual alternativa que é verdadeira? Vejam. Mônica é médica ou veterinária? Mônica é médica ou veterinária? Ela é falsa. Se Mônica não é verdadeira, então ela é socióloga e é falsa. Então, veja. Eu tenho aqui a disjunção O e a condicional ENTÃO. Eu vou colocar as tabelas aqui, compostas básicas. Eu tenho aqui a conjunção disjunção O que eu vou utilizar, esta aqui não vou utilizar, e eu vou utilizar esta aqui. Então, vejam. Se está dizendo que Mônica é médica ou veterinária é falsa, eu tenho isto aqui. Quando é que isso aqui é falso? Quando as duas premissas são falsas. Então, F, F. Portanto, Mônica é médica, é falso. Veterinária também é falso. Agora, se Mônica não é veterinária, então ela é socióloga? Socióloga é falso. Então, vejam. Falso eu tenho aqui. Quando que vai ser falso? Quando a primeira premissa for verdadeira? Lógico. Se aqui está dizendo Mônica é veterinária, então isso aqui é verdade. E aqui é falso. V, F, dá falso. Então, já tenho o valor lógico das quatro premissas simples. Então, vejam. Mônica não é médica. Verdade. Então, ela é socióloga. Falso. Então, eu tenho aqui. V, F. O que vai dar V, F na proposição? Então, falso. Mônica não é médica. Verdade. Porque Mônica é médica. Deixa eu mudar aqui. Mônica é médica. Falso. Então, Mônica não é médica. Verdade. Não é socióloga. Ela é socióloga. Falso. Então, isso aqui é verdade. Quando eu tenho na conjunção E, verdade, verdade, o resultado é verdadeiro. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra B. Questão interessante, utilizando os valores lógicos e premissas simples, a conjunção, a disjunção ou e o conectivo então. Questão número 6. Antes, um esclarecimento. Estas questões já foram colocadas no meu canal. Eu estou simplesmente reunindo as questões para fazer uma revisão para o concurso de Santo André. Portanto, vocês que estão estudando, provavelmente já viram estas questões no meu canal. Eu simplesmente fiz uma coletânea de 16 questões, que podem cair no concurso da Câmara Municipal de Santo André. Questão 6. Um baralho comum é composto por 52 cartas. Esta questão teve um comentário bem interessante. Quer dizer que a banca coloca uma questão onde o candidato tem que saber quantas cartas tem um baralho. Nem sempre o candidato sabe. Só que aqui está dizendo que tem 52 cartas. Então, sem problema. Como o quarto naipes, eu tenho 13 cartas de A até K. 13 mais 13 mais 13 mais 13 dá 52 cartas. 4 naipes, 2 vermelhos e 2 pretos. Tirando ao acaso uma carta, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade da carta retirada ser que, olha aqui novamente, ou 1, 2. Então, o que significa este ou aqui, para vocês relembrarem, é uma adição de duas probabilidades simples. Então, vejam. Probabilidade, número de casos favoráveis, número de casos possíveis. Casos possíveis, 52 cartas. Casos favoráveis, eu tenho aqui, então, número de casos possíveis, que é o número máximo de cartas. Carta Q, eu tenho 4, 1 de cada naipe. E carta 2, 4, 1 de cada naipe. Então, a probabilidade de ser 1 Q, 4, 52 avos. Então, 4, 52 avos. A probabilidade de ser carta 2, 4, 52 avos. Como esse ou aqui, representa uma soma, a probabilidade. Então, isso aqui, representa uma adição. 4, 52 avos, mais 4, 52 avos. Soma esses dois numeradores. Dá exatamente 8, 52 avos. Que, simplificando por 4, dá 2, 13 avos, alternativa letra D. Questão número 7. Uma outra questão de raciocínio lógico. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença que é sempre verdadeira, quaisquer que sejam os valores lógicos de suas variáveis. Então, nós vamos fazer cada uma das alternativas. Lembrando que, se todos os valores lógicos são verdadeiros, eu tenho o que nós chamamos de uma tautologia. Ou seja, a última coluna é V, V, V e V. Então, vejam. Resolvendo a primeira, eu tenho A, que pode ser verdade, verdade, F, F. Eu tenho aqui não A, negação. F, F, V, V. Poderia colocar somente duas V, F. Coloquei quatro, sem problema nenhum. Então, vejam. Eu tenho que fazer aqui A e não A. Ou seja, eu tenho que fazer aqui a composição, utilizando a conjunção E. Ela é verdade quando for V e V. Vejam. Então, nas demais, falsa. Então, aqui vai ter o quê? Tudo falso. Então, essa alternativa está eliminada. A, B. A, então, parênteses A ou B. Então, eu tenho aqui valores lógicos de A, V, V, F, F. Valores lógicos de B, V, F, V, F. Como nós temos aqui duas proposições simples, eu vou ter quatro linhas. Vamos fazer primeiro a união do A ou B. A ou B, ela vai ser falso quando as duas forem falsas. Então, eu tenho aqui falso V, V, V. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a composição de A, então, A unido com B, com esse resultado. Eu tenho aqui a implicação ou condicional. Ela é falsa quando as duas forem falsas. Então, vejam, V, F, da F. Se vocês olharem aqui, eu tenho V, V. Então, verdade. V, V, verdade. F, V. Vejam, F, V, verdade. E F, F é verdade. Então, a última coluna é verdade. Portanto, a sentença verdadeira é exatamente a letra B, que é chamada de uma tautologia. Resposta B. Questão importante. Questão número 8. Lucas deve escolher aleatoriamente um bombom em uma caixa com 25 unidades, um brinquedo em uma caixa com 5 unidades e um boné em um cesto com 2 unidades. A probabilidade de que sua mãe acerte com um único palpite a escolha que Lucas fez para os três itens correspondentes é. Então, vejam, eu tenho aqui três probabilidades simples. Acertar a primeira, e acertar a segunda, e acertar. Então, eu tenho a questão do E. O que significa este E para nós? Significa que eu devo multiplicar as três probabilidades. Lembrando, números favoráveis, números possíveis. A probabilidade de acertar de 25, um bombom. Então, eu tenho exatamente um 25 avos. Um brinquedo tem 5, um quinto. E um boné de uma caixa que tem 2. Como aqui está dizendo que é a probabilidade para os três itens escolhidos, eu tenho que acertar a primeira e a segunda e a terceira. Então, vai ser 1,25 avos, vezes 1 quinto, vezes 1 meio. Multiplicando 1 vezes 1, vezes 1, 25 vezes 5, vezes 2. Dá 1,250 avos. Dividindo, dá 0,04. Como eu quero em porcentagem, eu multiplico isso aqui por quanto? Por 100. Isso aqui vai dar, então, 0,4%. Letra C. Questão número 9. Questão também de contagem. A senha de desbloqueio de um celular tem 5 algarismos. Numéricos distintos. Isso aqui é muito importante. Quando vocês têm senha ou formação de números, vocês têm que verificar se os números utilizados são distintos ou iguais. Do nosso sistema decimal. Portanto, quantos dígitos? 10. De 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número de senha de desbloqueio desse celular, que pode ser formado nessas condições, é igual a... Nós vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem. Vejam. A senha tem cinco dígitos. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse algarismo, o primeiro da esquerda, tem quantas possibilidades? Se eu estou utilizando os algarismos do sistema decimal? Tenho 10. Como aqui está dizendo, algarismos distintos, significa não tem repetição. Então, aqui vou ter 9, 8, 7, 6. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, 30.240 senhas, letra B. Se fosse, no caso, cinco algarismos sem nenhuma restrição, seria 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Aliás, tem uma questão da Banca Instituto+, nesse mesmo sistema. Questão 10. Uma outra questão de contagem. Kátia colocou em sua bolsa um livro de literatura. um livro de filosofia e um livro de religião, escolhidos aleatoriamente dentre os livros que possui. Se Paulo sabe que Kátia tem 4 livros de literatura, 10 livros de filosofia e 5 livros de religião, respectivamente, a probabilidade de que Paulo acerte com um único palpite os 3 livros que Kátia colocou em sua bolsa, que corresponde à questão semelhante àquela questão anterior, número 8. Eu tenho aqui 3 possibilidades, 3 probabilidades simples. Ele tem que acertar. O livro de literatura, dentre 4, filosofia, dentre os 10, e religião, dentre os 5. O que significa isso? A probabilidade de literatura, vejam, é de 1 para 4. Filosofia, 1 décimo, 1 para 10. E literatura, 1 para 5. Como é a probabilidade de acertar a primeira, e a segunda, e a terceira, significa que este E, eu devo fazer o quê? A multiplicação das probabilidades simples, ou seja, 1 quarto, vezes 1 décimo, vezes 1 quinto. Multiplicando os numeradores entre si, dá 1, os denominadores, 200. Dividindo isso aqui, dá 0,005. Como o exercício pede em forma de porcentagem, novamente, multiplicamos por 100, 0,5. Letra C. Questão número 11. No final do filme, John Wick diz a seu oponente, se você se apegar à vida, você morrerá. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente, é a dita pela personagem, é. Então, vejam, uma outra questão de raciocínio lógico, que eu tenho que achar a sentença equivalente. O que é a sentença equivalente? Uma outra sentença, mudando o conectivo. Lembrando, que o que temos aqui, uma condicional, é a mesma coisa que eu tivesse. se você se apegar à vida, você morrerá. Então, você morrerá. O que significa isso? Eu tenho que mudar esse então, para ou. Lembrando que, para a equivalente, equivalente de uma condicional, são dois casos. Eu vou utilizar, então, o quê? Se aqui vai mudar para ou, já elimino a primeira, e pode ser a B, a C ou a D. Eu tenho que fazer o quê? A negação, ó, importante, a sentença equivalente do O, é essa aqui, não P ou Q. Negação disso aqui, não se apegue à vida. Então, só pode ser, esta aqui. mas vamos lá. E mantém a segunda. Então, vai ser o quê? Não se apegue à vida, ou, você morrerá. Morrerá. Letra, desculpa, pessoal, aqui tem um errinho. A sentença correta, se você, então, a sentença correta, é exatamente a letra, B, não se apegue à vida, ou você morrerá. Então, a alternativa correta, deixa eu marcar aqui, é exatamente a letra, B. Veja, de novo, eu tenho que fazer a negação da primeira, o que é a negação, se você apegar à vida, não se apegue à vida. não se apegue à vida. Portanto, B, esta aqui está anulada. Questão número 13, sabendo que Isabelle fez 84 anos, no dia 10 de agosto de 2022, que caiu em uma quarta-feira, lembrando que 2024 e 2028 serão bissextos, ou seja, terão 366 dias. Assinale o dia da semana, em que Isabelle fará 90 anos. Então, vejam, ela fez 84 anos, no dia 10 de agosto, numa quarta-feira. Vamos começar a contagem. Agosto tem 31 dias. Fez aniversário no dia 10. Então, fica 21 dias, mais 122 dias, até o final do ano. 2023, tem 365, 2024, bissexto. 366, 25, 26, 27, 28, até o aniversário, dá 223 dias. Portanto, 2.192 dias, até o aniversário de 90 anos. Como nós sabemos que, esta sequência de datas, elas são cíclicas, de 7 em 7, eu tenho o seguinte, eu vou dividir o total de dias, até o aniversário de Isabelle, por 7. Vai dar exatamente 313 semanas completas, mais um dia. se desse 313 semanas completas, cairia numa quarta-feira. Portanto, vai cair numa, num dia após. Quinta-feira, letra C. 14, Carlos e Irina irão se casar, e para o buffet, devem escolher 4 tipos de doces, em um cardápio, que tem 7 opções. Assinale a alternativa, que apresenta, quantas são as combinações possíveis, Carlos e Irina podem escolher, sabendo que a ordem dos doces, não é importante. Então, já está dizendo que a ordem dos doces, não é importante. Portanto, eu vou utilizar, o que nós chamamos de combinações, O que é uma combinação simples? De N, P a P. No caso aqui, 7 opções, por 4. É N fatorial, dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Então, tenho, 7 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 7 menos 4 fatorial. Desenvolvendo esse fatorial aqui, eu vou desenvolver, até chegar no 4 fatorial. Então, fica assim, 7 vezes, eu vou chegar até o 3. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Aqui dá 3 fatorial, e 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Posso simplificar, este 3 fatorial, com 3 fatorial. Simplifica, 3 vezes 2, 6, com esse 6. E simplifica aqui também, este 4, com o 4. Então, restaram quanto? 7, este 7 aqui, e o 5. 35 combinações. letra A. Letra A. Questão 15. Carne, carne começou a juntar dinheiro em seu cofrinho. No primeiro domingo do ano, ela depositou certa quantia, e todo domingo posterior, ela dobrou a quantidade, do domingo anterior, sabendo que no sétimo domingo, ela depositou 384 reais, em seu cofrinho, assinale a alternativa que apresenta a quantidade que Carmen possuía, antes do sétimo domingo, ou seja, no sexto domingo. Então, vejam, eu vou representar aqui, os domingos, primeiro, até o sétimo. Como eu não sei a quantidade, eu vou chamar de X, aqui. E no último domingo, ela depositou 384 reais. Então, aqui, ela depositou o dobro, 2X, sempre o dobro, 4X, 8X, 16X, 32X. Esse, último aqui, sexto dia, que é 32 vezes X, representa, o dia anterior. 32X, dividido, por 2. Então, isso aqui representa, o sexto dia. isso aqui vai dar o quê? 32X, dividido aqui, dá 192. Então, X, vai ser 192, dividido por 32, que dá exatamente 6 reais. Portanto, a quantia que Carmen possuía no sexto dia, vai ser a soma, olha aqui, a soma das quantidades, até o sexto dia. Somando, isto aqui, em função de X, dá 63X, que é essa soma aqui, 63 vezes 6, dá 378 reais. Letra B. questão número 16, a sinal alternativa que apresenta a negação da sentença, se chover e não levar na sexta, então, sábado, sair de casa. Muita atenção, que aqui nós temos aqui, uma composição composta, ligada pelo I, e uma condicional. Então, vejam, eu quero saber a negação. Olha, eu vou dividir assim, se chover e não levar na sexta, então, eu tenho aqui, a condicional do tipo C, então, se eu chamar isso aqui de P, aqui eu tenho Q. como é que se faz a negação de uma condicional do tipo P, então, Q? Eu tenho que manter a primeira, mudar esse, então, aqui para E. Então, vejam, então, vejam, se vai ficar E, eu já posso eliminar a primeira. Aqui está então, pode ser esta aqui, sim, pode ser esta, pode, aqui está a bicondicional, então, já eliminei duas, só pode ser ou a primeira ou a segunda. Eu tenho que manter a primeira, vejam, manter a primeira significa se chover e não levar, então, mantém, e eu faço a negação do Q, não sairei de casa, então, choveu e não nevou na sexta, fica E, negação da segunda, Q, sábado, não saí de casa, alternativa, letra B. Então, estas são as questões de revisão para o concurso da Câmara Municipal de Santo André. Lembrando, estas questões já foram resolvidas no meu canal, eu simplesmente fiz uma coletânea, informando, temos dois concursos também em andamento, Prefeitura Municipal de Itapira e Prefeitura Municipal de Diadema com dois editais. Gostaram? Então, façam a inscrição no meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas, e se você gostou, não esqueça, dá aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se você está estudando para concursos públicos, não somente da Banca Instituto Mais, clique na playlist Instituto Mais. Os conteúdos são todos equivalentes do ensino médio. O link está na descrição desta videoaula. E se vocês querem colaborar com a divulgação do meu canal, compartilhe com seus amigos as videoaulas do canal. Outro detalhe, nós colocamos nas nossas videoaulas o link do Valeu Demais. Qualquer colaboração será bem-vinda. Um grande abraço e até as próximas.